Obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada Vocês são parte dessa história, desses 20 anos Deus abençoe vocês Ó Rei dos Reis, consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar, meu irmão Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Se negarei a ti, ó Deus, por meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criadas Terra, céu e mar E todo ser Que idealiza Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus, por meu viver Cantarei, contarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos Pois por tuas mãos foram criadas Que idealiza Que idealiza Toda terra celebra-te Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador 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 Que idealiza Que idealiza Levante as tuas mãos, por meu Deus, agora Levante bem alto aos céus, agora Vamos dar a honra a quem merece honra A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra A glória 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 Jesus Aúna A glória de Senhor A força E o poder ao rei Jesus E o amor Seja nada de Senhor Seja nada de Senhor Jesus Joga as suas mãos nos céus Agora comigo Aúna A glória A glória ao Senhor A força A força E o poder ao rei Jesus E o amor E o amor Ao rei Ao rei da glória Jesus Ao rei dos reis Aleluia Te amamos Te amamos Um beijo Um beijo no coração Que todos vocês Vocês são lindos Deus abençoe toda a honra a Jesus Sempre, sempre, sempre Lembrem-se disso Tudo pra Ele Levante as mãos E diga tudo pra Jesus Sempre pra Ele No outono da vida O Salvador Eu queria apresentar pra vocês Eu queria apresentar pra vocês Esse time lindo Que tem me ajudado Tem me acompanhado Durante anos Cláudia do Teufado Fael, Lady Jane, Jane aqui no vocal Claudinho na bateria Fofão no contrabaixo Clóvis na guitarra E a participação especial do meu amigo Irmão Serginho A esse Lindo Essa linda orquestra De cordas Guilhermos Que Deus abençoe Quero agradecer os meus produtores Soltem o canal e Clé Besson Valeu!